Oi, tudo bem? Eu sou a Lucila, editora do site de decoração Casa de Valentina e essa é a Samsung durante a Semana de Design em São Paulo. Existe um movimento muito forte no mercado das casas que contem histórias muito particulares e vai contar a história de vidas, viagens, as escolhas. Pensando nesse movimento, eu fiquei muito impressionada com a linha Lifestyle da Samsung porque imagina o desafio de entregar uma tela completamente personalizada que pode contar as nossas histórias, a história de cada um. A Samsung conseguiu. Eu tenho duas The Frames em casa e ela agora, com essa versão da tela matte, é simplesmente espetacular. Bom, espero que você tenha gostado.